Patinho de ouro, olha, tem tanta coisa, tem loja de fábrica pra você em confecção. Você pode escolher aqui kits pra montar no berço do seu bebê. Tem vários modelos e estampas, né? Isso, você vai ter mais de 100 tecidos de escolha, de tecido, que você vai poder fazer vários kits, tá? Você vai ter uma promoção essa semana com 20 peças, por 3 parcelas de 50 reais, que é o kit Jujuzão, tá? E você vai poder escolher nessas 100 estampas. Aí você chega e fala assim, eu quero levar o kit Jujuzão. Aí pronto, escolhe a estampa. 2 parcelas de 50 reais. Confecção própria. Você vai ter a partir de 1,90 a camisetinha do recém-nascido ao tamanho 4, o mijãozinho e o joguinho pagão duas peças, cada peça por 1,90. E olha, cada graça de macacão que você encontra, tudo fabricação própria, compra especial. Agora, vamos explicar aqui. Papel de parede, adorei essa estampa. Pode colocar todo o kit no quarto? Você faz o kit completo, que é a hierografia, é a pintura igualzinho o papel de parede. Então aqui, por exemplo, escolher o papel de parede, gostei, você vai colocar no kit que vai no berço. Isso, no berço, na cortina, no tapete, no kit babá, realmente um chovalzinho completo em cima da hierografia, que é igualzinho o papel de parede. E na fábrica já tem a linha de imóveis, né? Isso, na imóveis, móveis, no marfim, lá que parte, somente na fábrica em 6 vezes. E aí você vai montando o quarto do seu bebê. Fica ou não fica uma graça? Aproveite, tem várias formas de pagamento. E aqui você tem os acessórios, desde trocador, banheira, tem carrinhos? Carrinho, a partir de três parcelas de R$ 39,00, com as três posições em pé, inclinado e deitado. Patinho de ouro, a fábrica é aqui pertinho. Isso, na Ruinácio da Costa 2012, é no Parque São Domingos. O nosso telefone é 833-0712, das 9h às 5h, de segunda a domingo. Perfeito, não fecha. Tem loja de shopping. No shopping, no shopping SP Market, 246-4949, no shopping Interlago, 5563-8730, shopping, horário de shopping. Patinho de ouro.